O que é isso? Começa o vídeo logo! Qual é a ceia? O que? Não é não! Marcelo's Gamer! Segura em pé! Vou dar um shout, hein! Paz a todos! Namastê! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Marcelo's Gamer. Começando aqui com chave de ouro, meu primeiro vídeo no canal usando a placa da Game Capture HD da Ivern Media. Agora eu vou poder fazer jogos de console. E eu quis trazer aqui um momento épico de um jogo que eu gosto muito, não é um jogo novo. É o Castlevania Lords of Shadow. Jogo aí antigo, mas, poxa, eu vou trazer muitos jogos que eu considero bons, pode ser que as pessoas não conheçam. E eu estou trazendo um momento do jogo aí, para o meu canal, que é uma luta épica com o último chefe de fase desse jogo, do Castlevania Lords of Shadows. É o último boss do primeiro capítulo. E, olha, é épico! Eu estou muito feliz em estar podendo trazer aí esse vídeo, essa luta aí. Está começando a, finalmente, trazer vídeos de jogos de console para o meu canal. E eu espero que vocês curtam esse vídeo aí, tanto que eu curti jogando aí e editando esse vídeo para vocês, porque é muito bom. É um jogo espetacular. Eu vou trazer mais vídeos desse jogo aí. Olha a mão do boss! Eu vou trazer mais vídeos desse jogo, esse jogo merece. Mas, para começar com chave de ouro, eu já trouxe a luta desse boss aí, para vocês entenderem o quanto esse jogo é épico. Tá? É um hack slash de ação, né? Tem puzzles. Tem horas que ele parece Prince of Persia na jogabilidade. Mas, tem horas que ele parece simplesmente, olha aí, Shadow of the Colossus. Por isso, esse jogo merece que eu faça um outro vídeo para o meu canal. Aguardem que em breve eu trarei um outro vídeo dele. Mas, essa luta do boss aí é no estilo de Shadow of the Colossus. Que é muito legal, né? É um jogo muito bom. Pena que eu tenho Xbox 360, então não tenho Shadow of the Colossus. Mas, eu mato um pouco a vontade aí, matando o boss no Castlevania Lords of the Shadows. Olha lá, começou a luta. Vamos lá. Opa! Opa, desvia. Maravilha. LT desvia, com L para o lado. LT de novo para dar o Dodge. Ih, mas não deu tempo. Ferrou. Agora ferrou. Ferrou. Eu vou tomar. Bem na força aí. Não tem para onde fugir. Ai, nossa. Minha vida já está. Eu cheguei na luta desse boss já com pouca vida. Ah, ninguém merece. Opa, LT de novo para dar o Dodge. Olha, está piscando ali. Você aperta RT. Ele joga e a arma dele é tipo um gancho. É uma cruz que é tipo um chicote, mas você joga e ele prende nos lugares. E olha, vê se não lembra Shadow of the Colossus. Muito bom. Você segura a RT aí, para não cair. Lembra muito bem Shadow of the Colossus isso. Mas lembra, estou jogando Castlevania Lords of Shadows. Olha lá. E nesse ponto aí, nós temos que destruir. Você aperta X. No controle do Xbox, ele vai destruindo. Quando ele começa a balançar, vamos apertar. Estou apertando RT aqui para não cair. E X de novo. Vamos destruindo. Pronto. Legal. Maravilha. Opa, lá vem o tapa. Você aperta... Isso. Você aperta A para dar o Dodge. E depois RT para poder dar o Grab e ir para outra área. Lembra que A dá Dodge. Então, inclusive você movimenta mais rápido com A. Cheguei aqui. Opa. Apertar X aqui para poder... Isso. Segura com RT. X de novo. Olha lá. Vem o tapa. Ah, 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 ah. Ah, isso. Fugir. Fugir. Vamos lá. X de novo. O gráfico desse jogo é espetacular. Do Castlevania Lords of Shadow. A trilha sonora maravilhosa. Opa, olha. RT de novo. Aí deu trial failed. Porque você deve ter alguma conquista que você consegue matando o boss em um determinado tempo ou de alguma maneira que eu não consegui. Mas vamos continuar a luta aí, olha. Que nem eu estava falando, o gráfico é espetacular. A trilha sonora... Olá, vem o tapa. Oh, escapei por pouco. Eu fico falando aqui. Quase não consegui escapar. E a trilha sonora é muito boa, maravilhosa mesmo. Não é um jogo épico, gente. Se você... Ele tem pra Playstation 3 também. Se você tem um console, Playstation 3 ou Xbox, e nunca jogou esse jogo aí, é um jogo obrigatório. Nossa, eu fico falando aqui. Não me segurei, olha. Tomei o tombo. Tô quase morrendo. Olha a minha vida lá. Ih, lá vem a porrada. Sai, 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 sai. LT, LT. Escapei. RT agora pra dar o grab. Vai. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Legal que você vê que é mais direto. Eu já passei aí de alguns pontos de controle, olha. E eu não preciso fazer tudo de novo, olha. Eu só pulando pras partes do... Boss gigante do Colosso, né? Aqui desse jogo. Vamos lá. Prestar atenção pra não cair RT. Então, ó. É um jogo obrigatório, apesar de ser um jogo mais antigo. Espetacular. Lindo. Divertidíssimo. Tem uma história envolvente. Vou fazer um vídeo melhor sobre ele. Mostrando mais coisas nesse jogo, tá? Esse aqui é a pequena amostra do que tem no Castlevania Lords of Shadow. Tá? Uma luta épica aí pra vocês. Vamos lá. Tá quase lá. Segura. Segura, pião. Segura. Vamos lá, ó. Vai tomar na orelha. Não. Segura. Vai tomar na orelha. Ó, ó, ó. Quase cair, hein? Vamos lá. Tem que bater, pô. Ih, já veio um tapa. Ah, 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 ah. Aperta A pra escapar. Isso. Agora, opa, segura. Quase apertei X aqui em vez de segurar. Quase cair. Vamos lá. Tá quase. Tá quase. Isso. Consegui. Eita. Nossa. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Ferrou. Tô na última. Vamos lá. Ai, meu Deus. Opa. Salvo pelo gongo. É o outro cavaleiro da minha ordem. O nome do personagem que você joga se chama-se Gabriel. Ele perdeu a mulher e tá meio perturbado com isso. A Maria. Me dê sua adaga. Rápido. Ele pensa. Tá bom. Vai roubar meu kill, né? Tu viu o que ele pensou, né? Vai roubar meu kill, né? Safado. Eu lá. Depois você pula, só dá a adaguinha ali e rouba meu kill, né? Tá bom. Se fosse MMO, eu ia ficar muito injuriado. Você ia roubar meu XP. Muito legal. É um membro da minha ordem. Gente, foi a luta do boss aí. Esse jogo fantástico. Esperem um vídeo aí no meu canal sobre esse jogo. Maravilhoso. Gráfico espetacular. Trilha maravilhosa. História envolvente. Jogo com vários estilos. Não é só Hackers Lash. Aos espíritos aí, ó. Muito legal. Ih, a mulher dele. Ó. Nossa. Gente, eu não vou gravar isso, não. É... Pra vocês. Senão, vou dar spoiler aí da história, tá? Se gostaram aí, dêem like e favorito no vídeo. Pra ajudar na divulgação no meu trabalho. Vou trazer muito mais jogos de console. E em breve, um novo vídeo aí de Castlevania. Mostrando mais coisas do jogo. Beijo junto a todos. E que a força esteja com vocês. Lembrando que você pode comprar na MMO Cyberforce Games. Com um bom desconto. Usando o cupom GAMER. Cartões Live. Microsoft Points. Cartões PSN. Jogos. Keys. Game cards. E acessórios. Tudo com ótimo preço em um só lugar. I love this job.